A primeira impressão é o que fiz. É o que anima bastante a pessoa, o mergulhador. Logo no primeiro mergulho, os peixes já vêm de encontro com a pessoa. E a impressão já fica muito boa. Nesse momento eu já sabia que, com certeza, eu ia encontrar peixe nesse local, né? Porque eu já tinha sido recepcionado por essas comartãs aí. E eu já sei, eu não tenho como matar, não tenho outros peixes. Então, fui só mergulhar novamente no mesmo local e observar direito. Um grande pneu aí dentro da água, gente. Não sei como foi para esse peixe aí. Esse tupunarézinha apareceu. E como foi o primeiro, né? Aí eu... Eu... Capturei, né? Primeiro eu ia capturar aí. Tupunarézinha mediano, né? Com suas... 200, 300, 400 gramas aí, mais ou menos. Pode até dar mais, né? Não sei ao certo. Mas... De início, né? A pessoa... Captura porque... É conveniente. Esse outro mergulho aí... Eu fiquei impressionado. Assim... É incrível a quantidade... De tupunarézinha junto que eu vi nesse mergulho. Muito, gente. As cadum... Cadum de tupunarézinha é tudo grande. Tupunarézinha é de 800 gramas, mais ou menos. De 500 a 800 gramas. Então... Eu fiquei assim, né? Incrível com... Tanto de peixe. Aí... Tive que mostrar a captura dessa piranha, né? Pirambeba. Passou aí na minha frente, me... Me afrontando e eu... Tive que capturá-la. Felizmente, ela tava puta da vida comigo, mas... Cê sabe, né? Depois de... Do arpão pegar... Mata a força do trecho. Bom, gente. Terminando mais um vídeo aí, ó. Mostrando minhas capturas aí, gente. E aí, galera. O resultadozinho de hoje, ó. Pescaria de hoje aí, ó. Só filé, galera. Só filé. E a barragem do jazil, viu? O negócio é assim, ó. Só peixe top de linha, galera. Valeu! Tchau, tchau.